Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire. Hoje dia é 27 de abril, mano. 27 de abril, segunda-feira, 4 horas e 3 minutinhos da manhã. Vamos entrar aqui no nosso Free Fire e ver o que tem de novidade aqui, beleza? Lembrando, galera, hoje eu não fiz nenhum vídeo de Free Fire porque eu não vi nenhuma novidade assim relevante, a não ser a chegada aí que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, que é dessa nova skin. Eu não sei se bem se é nova, cara, mas eu tenho a impressão que eu já vi essa skin aqui no Free Fire, mas ela tá aqui, o Royale Especial da nova temporada, pacote Totem de Energia e o pacote Glória Ancestral, que é um Royale Especial a partir de 35 diamantes, mano. Essa skin aqui, mano, é uma skin que ela já veio, eu acho que no Free Fire, ela é antiga, só que é uma skin muito feia, cara, que eu acho que ninguém quis essa skin, tanto que agora, mano, voltou aqui, ó, por 35, né? Claro que você pode estar pegando aqui ainda o cartão level 8, level 6 ou level 4, além de skins de armas aqui, ó, caixas de arma, fragmentos de personagem, mano, é só coisa ruim. Com exceção dos dois cartões aqui, mano, beleza, né? Vamos ver o que tem mais aqui, 50% de desconto no Diamante Royale, 50, mano, acho que é um dos maiores descontos que a galera já deu aqui no Diamante Royale, porque eu não vejo ninguém usando essa skin, mano, também é outra skin também que vai ficar aí só... Vai se tornar rara, né, mano, porque quase ninguém pegou ela, quase ninguém quer pegar ela, eu mesmo não quis, tá aqui, ó, 100% de sorte, eu vou girar esses três aqui que eu tenho aqui, pra ver se eu consigo pegar ela, mas não faço muita questão se não pegar, tudo bem. Ó, deu uma, vamos coletar aqui, vamos girar a outra aqui, não vem, ó, Bom, esse é o dos motivos, mano, porque além de ser uma skin muito feia, ainda é difícil de pegar, velho, se bem que eu tô com 86 de ritmo aqui, mano, eu não vou girar mais não, vou deixar esse trem pra lá, guardar esses 20 giros, pra tentar pegar a próxima, tá? Lembrando que a próxima vem em 5 dias, provavelmente vai ser uma outra skin aí, muito da hora, que tá no outro servidor lá da Indonésia, vou ver se eu mostro aqui pra vocês ainda nesse vídeo, qual que eu acho que vai ser a skin que vira aí, né? Super oferta no super desconto, de até 75%, isso aqui, mano, isso aqui também, eu consegui cair na pegadinha da Garena, mano, eu achei que, tipo assim, eu sabia que você não poderia girar tudo, porque iria acabar, mas eu pensei, digamos assim, eu tô no giro 5, e eu só quero um item, eu comprei, ficaria apto pra eu comprar os outros, mas não, mano, quando eu comprei um, que era o emote que eu queria, depois não dava mais de comprar nada daquele ali, eu tinha que atualizar aqui, pra poder comprar, cara, e por isso, eu fui atualizando atrás do Dino, atrás do Dino, e não achei mais o Dino, o Dino veio pra mim, em 3, 3 partes dessas aqui, 3 de 8, apareceu ele, e nas últimas 3, não apareceu, tá? Então, nas 3 primeiras, apareceu o Dino, e depois, não apareceu mais o Dino aqui, pra mim, então, aqui não me interessa mais nada, tem essa skin aqui, mas essa skin é feiona, não quero, me interessa ali, isso aqui também não me interessa, nada que mais me interessa, a não ser o Dino, né, mano, eu queria muito também esse aqui, mas também vou deixar pra lá, que pra mim também não, vai servir de nada, mano, mas comenta aí, se vocês conseguiram pegar o Dino, beleza? Vamos mais pra frente, recarga do Jutsu, eu já fiz o vídeo falando sobre essa recarga do Jutsu, também que é outro, outro item também que eu não quero, vou esperar chegar dia 30, né, falta poucos dias aí, dois dias ou três dias, três dias, se eu não me engano, hoje é dia 20, hoje é dia mesmo, 27, então faltam dois dias pra acabar essa recarga, e vir a próxima, isso aqui eu não quero, que é um remoto bem feio, não tem graça nenhuma, então deixa pra lá, treta dos streamers, mano, a partir de hoje, começa as seletivas de 27 a 1º de maio, de maio, tá de 27 do 4 a 1º de maio, tá, só na Booyah, como que é isso aqui, mano, isso aqui, é lá no aplicativo Booyah, vai ter os streams que vão estar fazendo aí a peneira, vão estar escolhendo, vão estar fazendo salas personalizadas, você entra, participa lá, e você sendo selecionado, você vai representar os streams, no caso eles vão formar a squad, vai ser um streamer famoso, e mais três desconhecidos aí, pra estar fazendo isso aqui, mano, e você pode ser um desses pessoas, né mano, é só você ir lá no aplicativo Booyah, se você ainda não tem, baixa ele aí, tá, inclusive o meu canal da Booyah, tá aí na descrição, tá, se inscreve lá também, me segue lá, que sempre a gente tá fazendo um live por lá também, de vez em quando, mano, eu não faço sempre, porque a Booyah já ficou, uma plataforma só de famosos, então é muito difícil, quem tá começando lá, se destacar, beleza, vamos mais pra frente, aqui não tem mais nenhuma, outra novidade, cara, deixa eu ver aqui, não tem mais novidade, só isso aí, por enquanto, vamos entrar no outro servidor, cara, pra eu mostrar pra vocês, o que eu acho, que virá, aí no próximo Diamante Royale, beleza, eu vou entrar aqui no próximo servidor, já a gente volta, beleza, galerinha, estamos entrando aqui no servidor da Indonésia, tá, eu tô mostrando aqui pra vocês, apesar do nome tá aqui, Marcelo Vieta, mas é o servidor da Indonésia, tá, eu escrevi o nick errado, e vamos ver aqui, o que que tem, de novidade aqui, incluindo, cara, isso aqui, ó, esse aqui, mano, eu acho que vai ser, o próximo Diamante Royale, do Brasil, tem tudo pra ser isso aqui, ou vem em outro evento, vamos dar uma olhada aqui, aqui ele veio num evento, é um evento bem da hora, que tá aqui no servidor da Indonésia, que é aquele evento de você ir girando aqui, ó, você vai abrindo, e ele vai aumentando aqui a quantidade, tá, pra você pegar, essa skin aqui, ó, ela começa com giros de 30, tá, e vai subindo, em cada, e 5, 120, tá, você começa aqui com 30, que ele fala aqui, cada aqui, ó, você pode, uma vez, 120, né, por 5 tickets, ou por 30, tá, porque é essa skin aqui, que é muito da hora, mano, essa skin, não sei se ela tá lá, já, vamos ver se ela tá lá, deixa eu ver, aqui ó, você pode selecionar, depois que você pegar bastante token, aqui também tem os tokens, né, como você for girando, caso você não ganhar nenhuma parte das skins, você vai ganhando os tokens, e depois você pode trocar os tokens, incluindo aqui por elas, tá, bem interessante esse evento, espero que ele, essa skin venha para o Brasil, mas no diamante royale, não ali, né, mano, deixa eu ir mais pra frente aqui, deixa eu ver aqui, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, é incubador ali, a gente já viu, eu já mostrei pra vocês na live, né, quem não segue o meu canal de live, link tá aí na descrição também do canal de live, que eu faço lives no YouTube, aqui no canal secundário, mano, vamos ver aqui o diamante royale, o que que tem aqui, no servidor da Inglésia, o diamante royale tá essa coisinha, bem da hora, a arma royale, tá o lança igual ao nosso, tá, a incubadora, tá a incubadora igual a nossa mesmo, que é, isso aqui, né, a incubadora dos, o que é o nome desses bichinhos aqui, bicho, tá esqueci, tem que entrar aqui pra ver o nome, que é o delírio artículo, delírio noturno, é, a incubadora alucinações, mano, vamos ver aqui com mais, aqui é a incubadora dos lobos, que tá aqui, que a gente tava esperando viés para o Brasil, não veio, no ouro royale, eles estão com essa skin aqui, mano, no ouro royale, que é bem provável que essa skin também venha para o Brasil, cara, é uma skin muito da hora, tá, bem bacana, ela bem bonita, deixa eu colocar ela aqui, eu já peguei ela aqui nesse servidor, e vou mostrar aqui pra vocês essa skin, comenta aí, o que que vocês acharam dessa skin, mano, se eu tô achando, será que essa skin vai ser bonita, será que vocês acharam ela legal, ou não, comenta aí, galera, o que que vocês acham dessa skin, beleza, vamos ver se tem aquela skin lá, que tá lá naquele evento, normalmente ela aparece aqui na hora, aqui na parte de novo, às vezes ela aparece aqui, vamos ver se ela aparece aqui, tem só essa granada aqui, não, não tem ela aqui não, deixa eu ver, só se ela é o pacote, deixa eu ver, não tem ele aqui não, mano, só vai tá lá mesmo, olha que pacote bonito esse aqui, mano, muito bacana, 600 dimas aqui, e no servidor da Tailândia, da Latam, ele tá lá pra troca aqui, nos estilhaços, aqui nos estilhaços, o que tem aqui, é a feminina que tá no Brasil, tá aqui nos estilhaços, mano, tá, então é, talvez a masculina apareça nos estilhaços do Brasil, né, não sei ainda, comentei, se acha, você concorda, se acha que essa masculina vai aparecer lá nos estilhaços, bem, vamos aguardar, né, galera, então esse aqui é o servidor do, da Indonésia, tá, que eu tô mostrando pra vocês, só pra mostrar aí pra vocês o que eu acho que viria aqui, né, que seria, opa, acabei que eu baguncei aqui, que seria essa, esse evento aqui, daquele, cadê, mano, cadê o evento? Ah, aqui também tem um evento, ó, de 100 diamantes, pra você pegar essa panela vulcânica, cara, muito bonita essa panela, cadê o evento, o evento, oh my god, olha só, tem um trem pra trocar aqui, mano, vou pegar esse paraquedas aqui, bem da hora, equipar já ele rápido, tem esses tokens aqui, pra trocar por essa granada, olha essa outra panela que tem aqui, mano, são 15 tokens, desse aqui, token doce data, eu não sei como é que ganha ele, aqui, eu jogando com amigos, mano, que ganha ele, ó, legal, né, você ganhar aquela panela, enquanto no Brasil, a gente não tem, só tem uma skin de panela, mano, nem tem outra skin, então, essa é a skin que eu acho que pode vir no diamante royale do Brasil, cara, o que vocês acham? Comenta aí, bem galera, vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vou me despedir aqui, mano, e talvez a noite eu faça live, então, se inscreve lá no canal secundário, o link tá aí na descrição, me segue lá na buia também, beleza? Eu sou Mancela Pontes, fiquem todos com Deus, e eu fui.